E aí galera do pomar e plantas ADR, aqui é o Adriano. Hoje o vídeo vai ser sobre esse líquido espetacular. Antes de começar o vídeo com as explicações, já desce o dedo no vermelhinho aí, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e venha comigo. Primeiro eu vou ensinar vocês a fazer esse líquido espetacular. Então pessoal, vocês vão pegar uma colher desse pó, daqui a pouco eu falo que pó é esse. E vai colocar em 200 ml de água. Arrume aí uma caneca que dê 200 ml de água e vai mexer. Depois que você misturou tudo, vocês vão coar. Arrume outro recipiente, arrume um pano de prato e coe. Porque se você não coar, vai entupir o seu borrifador, o seu pulverizador. Olha só, pronto, já coei. E olha só como que ficou. Agora eu vou colocar no meu pulverizador e vou explicar. Aí vocês colocam aí dentro do seu pulverizador, ou se tiver um borrifador, pode ser também. Igual estou fazendo aqui. Agora é só fechar e dar uma batida, uma mexida aqui e pulverizar. Pronto. Pessoal, agora já está pronto para utilizar. Primeiro eu vou explicar a vocês para que serve e como utilizar. Aí depois eu falo, que pó espetacular é esse. Pessoal, e como vocês vão utilizar esse líquido? Vocês vão utilizar nos frutos. Vocês vão pulverizar os frutos para afastar aqueles insetos que ficam mordendo e comendo as suas jabuticabas. Pessoal, pulverizar apenas nos frutos. Fazendo assim vai afastar as formigas, aquelas abeias arapuá que come, as jabuticabas, outros tipos de insetos. Pode fazer, se tiver tendo bastante, pessoal, pode fazer a cada dois dias, que vai afastar e você vai conseguir colher as suas frutas aí, jabuticabas, maravilhosas, lindas e gostosas. Pessoal, lembrando que não pode pulverizar as flores, porque senão afasta as abelhas que polinizam. Essa dica é apenas para colher os frutos, não jogue nas flores, porque senão afasta as abelhas polinizadoras. Pessoal, esse produto é a canela em pó. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, desce o dedo no vermelhinho aí, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e muito obrigado. Abraço!